Quando ela chega no baile Eu tô com o beck na mão, mas já bolo outro O sorriso da B sai quando eu sacudo o isqueiro e taco o fogo Já se depara com o enfeite dourado que eu carrego no pescoço Me olha de cima, abaixo de longe, observa o brilho no seu olho Então vai, roda o baile na minha busca Chega me mostrando a unha Me pergunta se eu não tenho vestido, mas é claro, amor, você tá maluca Perfume, lave, estibão, mas eu só sinto o cheiro da maldade no ar E olhando esse seu corpo eu fico imaginando você na minha van no ar O baile toca no Kevin, ela vem jogando essa bonda em mim Com as amigas ela se perde e o ponto de encontrar no meu carma Um copo de Jack Misser e pra minha dama traz uma taça de gin Hoje eu quero coisas leves e já define que a noite não vai ter fim Quando ela chega no baile eu toco o beck na mão, mas já bolo o outro O sorriso da B sai quando eu sacudo o isqueiro e taco o fogo Já se depara com o enfeite dourado que eu carrego no pescoço Me olha de cima, abaixo de longe, observa o brilho no seu olho Então vai, roda o baile na minha busca Chega, me mostra na rua Me pergunta se eu notei o vestido, mas é claro, amor, você tá maluca Perfume, lave, estibão, mas eu só sinto o cheiro da maldade no ar E olhando esse seu corpo eu fico imaginando você na minha van no ar E olhando esse seu corpo eu fico imaginando você na minha dama